E aí, o pai tá jogando num servidor, meu filho, oxe! Pegamos a polícia da grota aí, ó. E aí, fã da grota. Gente, não sai não, gente. Sai não, 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 tesão, não, tesão. Sai fora, tesão. E aí, P.K., tá virando da motoclube agora, é? Que que o fã da grota tá fazendo aí dentro? Desce daí, fã da grota. Desce. Meu amigo, cara. Não fala sequência, não. Desce, fã da grota. Sequestramos, sequestramos. Vamos um x-soco aqui valendo um 100 mil, eu e tu. Bora? Porra. X-soco. A x-soco. Eu também quero. A gente vai lá te levantar, a gente vai lá te levantar. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Sobe todo mundo, sobe todo mundo de alguma coisa, sobe todo mundo. Vai valendo 100 mil, vai valendo 100 mil. Não, 100 mil é muita coisa. 100 mil, 50 mil então, pra quem ganhar. 50, né? Tu tá de colete? Tu tá de colete? Tô não, tô não, tô não, tô não. E será que o colete tanca soco? Acho que não, né? Não, acho que não. Não? Então bora. Vai. Calma aí, calma aí, calma aí, calma, calma. Só soco, só soco, só soco. Tá, tá, vamos lá fora, vamos lá fora. Vamos lá fora. Ó, vem cá, no já, vem cá, vem cá. Faz o já, faz o já, João. Faz o já, faz o já. Tá, calma, 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 calma. Ladies and gentlemen, apresentando o tranficante policial que tá pesando 70 quilos versus Pequinho do Motoclube. Peso pena, peso pena, Vugo peso pena. Peso galo, peso galo, peso galo. De um lado, um do oficial que a gente não conhece, do outro. Swift? Maior influência da cidade. Como é que é que faz a mão? O pai é cria de Minecraft, viu, coxinha? 35 CPS por segundo. Mamei. Ixi, tropa. Não cliquei com coxinha. Nuuu, amassado. Ai! Mingui sou, mingui sou, mingui sou. Que isso, gente? Meu GT clique não tá funcionando, não. Ih, foi pro chão, hein, coxinha? Toma, tá no chão, é bola. Já pega de direita. Jabizão na tua cara. Caraca, que mãe. Que isso? Não tá grudando. De novo, tá no chão? É bola, coxa safado. Mamou. Mamou no rolas pra mim, viu, oficial. Mamou no rolamento, hein, oficial. Mamou no rolas, hein. Nunca critiquei, sem casinho, ó. Sem casinho. Fazer uma massagem no peito dela. Fazer uma massagem no peito dela. Tuti, tuti. Ngicei, ngicei. Aninha, Aninha, o pai é cria de Minecraft. GT clique nato. 35 CPS por segundo. Eu que sou cria de Minecraft. 35 CPS por segundo. Mano, mano, pai, ó. Era da Rede Sky, ó. High pick, seu. High pick, seu. 5 mil vitória. HG. Meu Deus, mano. Não vou nem falar, viu. Nossa, eu amassava na HG. 50 mil aí. A gente, ó. Vou só dar um mugre pra vocês. Top rank, viu? Top rank de um bagulho. Mano, a gente tá com 3 milhões já, viu? Escuta, de 10 que nós jogou, Aninha, nós ganhou 8. Valeu, hein, oficial. Nunca foi tão fácil ganhar. O dobrou nada. O dobrou nada? O dobrou nada? Oficial, você tá me provocando. Conta aí de novo, John. Ah, não, John. Esse cara tá me instigando, John. Wave 2. Mas peraí, como é que funciona o dobrou nada? É 100 mil? O é 100 mil. O dobrou nada? Ó, se tu... Peraí, então é o seguinte. Dobrou nada. Se tu ganhar, tu só tem que me pagar mais 50. E se eu perder, eu te pago 100. Entendeu? Pegou a ideia? Não, tu vai sair no preju. Não, porque é o dobro ou nada, pô. Entendeu? É 100 mil ou nada. Entendeu? É 100 mil pra mim ou nada pra tu. Entendeu? Ah, entendi. Vai, faz aí o Ladies and Gentlemen. Ladies and Gentlemen. Apresentando Luta de Rua. Peso Galo versus Peso Gró. Olha. Capoeirista. De um lado. Como é que eu tô nomeando, cidadão? Cruz. O oficial que ninguém conhece por enquanto. Mas parece gente boa. Eu já tô gritando praga ruim. Como é que eu tô nomeando, cidadão? Pra eu apresentar por mesmo ali. Amassa a coxa no rolamento. Do outro lado. Amassa a coxa no rolamento. Isso que eu não sei aqui, entendeu? Chama o Dudu pra assistir. Chama o Dudu pra assistir. Chama o Dudu. Só liberar, só liberar. Vou fazer isso pra você quando eu te amassar o colchão. Tchau. Calma é que tem que fazer aquela plaquinha, tá ligado? Calma. Calma é que tem que fazer aquela plaquinha, tá ligado? Mamei. Nossa, agora mamei. Nossa, mamei. De novo, oficial. Toma. De novo, toma. Sai do chão. Não. Não. Não, não. Não, não tem que fazer aquela plaquinha. É, mas a próxima, é, é. Não tem que fazer aquela plaquinha. Não tem que fazer aquela placa. É da 10 mil pra cá, 50 mil pra eles e 10 mil pra gente pra cada um. É. Você já tá me jogando 10 mil. Mamei. Tem como eu do rádio, mas tem como eu do que. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, joga água. Joga água também. Mamei. Ai, mamei agora. Ai, agora eu mamei. Agora eu mamei, Dudu. Agora eu mamei, Dudu. Não acabou, não. Toma. Que isso, velho. Ai, você tá de brincadeira. Toma, vamos de brincadeira. Ixi, Gugu, peraí que eu desmontei o teste. O que é isso aí? Meu Deus, eu quase morri. Eu não tô conseguindo, não tô conseguindo socar. Então, pausa, pausa, técnica, pausa, técnica, pausa, técnica. O que esse louco tá falando aí? Tá todo mundo aqui na caixa, meu parceiro. Ou, reset, reset. Reset da luta, reset da luta. Não, resetou. Ele não conseguiu socar. Reset da luta, reset da luta. Tá, tranquilo. Vamos lá. Não, cara. Eu tô lutando aqui, cara. Calma aí. Já, já, já. Salvou o garoto ali. Deixa eu fazer um tratamento no seu pulmão. Reset da luta, pô. O coxão não conseguiu socar. É pause, hein? Oxi. Pause técnico, né? Nossa, ó. Ai, meu Deus. Esses caras se bateram na minha cara. E aí, eu tô soprando no seu pulmão. Tá tranquilo. Vai, vai. De novo. Faz de novo. Faz de novo, João. Faz de novo. Lazer and Genomans. Valeu. Puta, fudeu, hein? Paracorda. Fudeu, hein? Meu Deus. Ela tá desférito, meu. Calma, cara. Calma, cara. Vamos lá. Ah, porra. A porra. Nossa, eu ia tomar nessa, ia perder feio, ai Tá valendo, tá valendo Não, não, tô de boa, tô de boa Ah, vem, que isso? Bora, passaram o carro Que medo Ah não, vai que olha. Ah não, tropa, ainda vou perder, mano. Ah, eu vou aceitar, ajuda ele, eu vou aceitar ele num coisa essa, porque a outra ele ia ganhar, a outra ele ia ganhar fácil, então. Então, eu quero uma, bora, bora. Quer ir a última, quer ir a última, MD3? MD3, MD3, então vai fazer o seguinte. Não, valendo 50 mil, esses 50 mil eu já ganhei, demorou? Valendo 50 mil. Aí tu recupera, demorou. Só pra não dar calote em ninguém, manda os 50 mil no 45 aí, os dois eles. Não, relaxa, relaxa, tá suave, eu já tô com 50 mil dele, tá de boa. Ah, lindo, viu, John? Ai meu punho doeu, véi. Não sei, foda-se. Calma. Ladies and gentlemen, apresentando novamente, pela quinta vez, no mesmo dia, uma briga de rua entre... Privado, chefe, joia, joia. Eu vi, você falou pra ir, e coisa, né? Vou te responder. Versus, peso, pena, galo, não sei qual que é o mais... Galo, galo é menor. Peso, galo, com seus exatos 30 quilos, versus o PM, que tem só de 30 quilos os armamentos deles ali. Nome mais conhecido como Cross, e outro bequinho que amassa coxa no rolamento. Pera aí, já sei porque eu tô perdendo, pera aí, deixa eu fazer um negócio aí. Vixe. Vai tirar as roupas, olha, e vai ficar praticamente preparado, é? Vixe, quero ver, pera aí. Amor. Calma aí, vida, eu tô comendo um dinheirinho aqui pra gente, pra ter o download de mel, demorou. Você gostou da cor? Olha como que o bichinho tá, o bichinho tá pelado. Eu? Ei, Lin, cadê? Oxi! Eu tô cagado. Nossa, ele fica com o meu pão, ele tá doendo, né? Daí? Bora, vai. Vamos colocar valendo, calma. Vai, vai tomar esse pôr, hein? Por que tá isso aí? Vai, João, vai, João, vai, João, vai, João. Um, dois, três e... Valendo! Pera aí, pera aí, pera aí. Opa! Calma, 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 calma. O policial tava atrapalhando ali, ó. Nossa. Nossa. Vai ser exonerado. Vai ser exonerado. Vai ser exonerado. Ele quer te dar sopa ou ele quer te beijar, pai? Ele vai tocar o pão. Ele vai tocar o pão. Ele vai tocar o pão. Não, não, não. Pode tirar o pão. Nossa. Exonerado, irmão. Caraca, velho. Que merda. Um, dois... Pera aí, você tem que dar negócio nele. Já deu negócio nele? Já, já dei, já dei. Deu isso aqui. Um, dois, três e... Vai lá, Eton. Vai lá, Eton. Oxi. Agora não Agora não Toma, toma Mamei, mamei, mamei Gostoso Mamei no giramento do Mamei no giramento do DUN Ah, que isso, mano Para, velho Mamei Mamei, tropa, foi boa Show da God nem fez ele não desmaiar Foi boa, foi boa Foi da hora, essa eu fui solada Minha mão já estava doendo, cara Ixi, Gudão, está fazendo respiração boca a boca Minha mão já estava cansada Minha mão já estava cansada Minha mão já tirou sem roupa ali, entendeu Mas aí não, amanhã você já quer conversar com ele Sei lá no gabinete Não, não, não Eu vou ali dar um passeio com a mulher Valeu, eu tive a resenha Tamo junto, paizão Vida, vida, me leva para a troca de roupa Vai no P1 Eu estou rodando uma sugaria na sua cara Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau